13 de maio de 1888. Você sabe o que essa data esconde da gente quando falamos do 13 de maio? Sim, falamos do fim da escravidão. Mas há muito mais por trás desse acontecimento histórico do que nos contam. Quando falamos em fim da escravidão, falamos da Lei Áurea. E quando falamos da Lei Áurea, falamos da Princesa Isabel. No entanto, por que não falamos que o movimento pela abolição envolveu a participação crucial de intelectuais negros? Por que não falamos que a Princesa Isabel assinou essa lei diante de intensas pressões populares, em uma estratégia política da monarquia? A história é feita de silenciamentos, apagamentos e esquecimentos. No imaginário social brasileiro, infelizmente, o fim da escravidão continua sendo visto como um gesto de bondade da Princesa Isabel para com o povo negro. Mas nos foi negado o direito à memória e o direito de olhar para o 13 de maio como uma data que simboliza a nossa luta contra a escravidão, contra as desigualdades e contra o próprio racismo. A assinatura da Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, apagou do imaginário popular brasileiro o outro 13 de maio, o 13 de maio de 1833, ano em que ocorreu a maior revolta contra a escravidão no sul de Minas Gerais, conhecida como Revolta de Carrancas, que causou muitas mortes, inclusive de latifundiários escravistas. Por isso, não temos nada a comemorar neste dia, mas sim a refletir, repensar e reivindicar essa data. Devemos conversar sobre a falsa abolição, a falsa liberdade e sobre como até hoje a escravidão se faz presente nas relações sociais, causando violência e muita desigualdade. Por isso, nada a celebrar, e sim a refletir em relação ao 13 de maio.